Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando O seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar E deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar Não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão e choro Bram, bram e fones, história o príncipe Meu filho pra tomar cachaça Arrochar gostoso e beijar no amor Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando O seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar E deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar Não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão e choro Atualizei de novo Um beijo pros paredões pra tomar cachaça Cachaça gostoso E beijar na boca Desgraçado Olha cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de verbo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Bram 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 Fones Você é top, nego História o príncipe, meu filho Olha cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de verbo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Chorei, 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 chorei Eu já perdi as contas, que acertei suas desculpas Pra na primeira chance cê errar Cê perdeu minha audiência, cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor cê sentar Você vai passar mal quando eu começar Bota pra fuder esse coração teu Se não suportar, me vê beber, me vê beijar Não quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Eu já perdi as contas, que acertei suas desculpas Pra na primeira chance cê errar Cê perdeu minha audiência, cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor cê sentar Você vai passar mal quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar, me vê beber, me vê beijar Não quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai Um abraço pra toda rapaziada que curta e vaquejada Tamo junto ao lado com o príncipe dos paredões História o príncipe meu filho Fui trabalhando bastante, seguindo adiante A pressão é constante, isso é vaquejada, corre, boi, é importante Balança com o alto vaqueiro, chegou o ator, isso o juiz, o maço, o protetor Essa é a vida que eu dou, valor, trabalho perfeito, botou pra descer Nós não vem pra brincar, nós só vai acontecer E o juiz foi quem deu, valeu Na boiada preta nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro No voo da disputa nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do vaqueiro História o príncipe meu filho Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaquejada, corre, boi, é importante Balança com o alto vaqueiro, chegou o ator, isso o juiz, o maço, o protetor Essa é a vida que eu dou, valor, trabalho perfeito Botou pra descer, nós não vem pra brincar, nós só vai acontecer E o juiz foi quem deu, valeu Na boiada preta nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro No voo da disputa nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro História o príncipe meu filho Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde História o príncipe meu filho Porque prometeu, porque me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei, eu acreditei, eu acreditei, te amei Me entreguei pra ti, você me usou Brincou, só mentiu pra mim Eu acreditei, te amei Me entreguei pra ti, você me usou, brincou, só mentiu pra mim Diz a verdade, uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde Diz a verdade, uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde Estoura o príncipe, meu filho se envolve Pra tomar cachaça, desgraçada, fia do cabrão Porque prometeu, porque me iludiu Me chamando de amor, amor que você nunca sentiu Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brincou, só mentiu pra mim Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brincou, só mentiu pra mim Diz a verdade, uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde Diz a verdade, uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde Eu acreditei, te amei, me entreguei proche Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.